Música Olá, estudantes! How are you doing? Tudo bem, turminha do Infantil 2? Como vocês estão? Hoje nós vamos entrar num capítulo muito legal da postina, My Food, Minha Comida. We're going to learn about fruits. Let's go? We have banana. Banana. Bear. Bear. Mango. Mango. Water mellow. Water mellow. Orange. Orange. Que é o mesmo nome da cor, laranja. Apple. Apple. Papaya. 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 E nós temos aqui também o breakfast. Breakfast é o café da manhã. A primeira refeição que a gente faz logo depois de acordar. Tá? Então, aqui nós temos fruits, coffee, juicy, cereal, milk, and bread. Então, temos pães, café, uma cesta com frutas, suco, cereais e uma caixa de leite, tá? E aí, na postina, então, nós temos, né, um diálogo entre a Amy e a mãe dela. Vamos ver? Olhem aí. Página 57 do livro de vocês. Let's go? Good morning, Amy. Let's have breakfast. Yes. Look, fruits. It's delicious and healthy. Então, a mãe da Amy falou, né? Bom dia, Amy. Vamos tomar café da manhã? E ela falou, sim. Olha essas frutas. Tão deliciosas e saudáveis. Porque as frutas, pessoal, elas são saudáveis pra nós. Fazem bem pro nosso corpo, pro nosso cabelo, pra gente crescer forte. Tem vitaminas, tá? Então, é bom a gente comer frutas. E aqui na mesa tem, olha. Muitas frutas. Banana, apple, pear, orange juice, tá? Suco de laranja. Vamos ler agora aqui? Vocabulary. Breakfast. Repeat after me. Breakfast. Deliciosas. Fruits. Good morning. Healthy. Looky. To looky. Ok? Então, breakfast, café da manhã. Delicious. Deliciosas. Falando das frutas aqui. Né? The fruits. It's delicious. Fruits. Frutas. Good morning. Bom dia. Healthy. Saudáveis. E look. É ver, tá? To look. Olhar. E agora aqui nós temos algumas frutas. Olhem aí. Na página 58. Papaya. Watermelon. Banana. Pear. Apple. Mango. Tá? Então, vocês vão circular só as frutas que vocês preferem. Tá bom? De todas essas que estão aqui, na página 58, vocês vão circular. Somente as frutas que vocês preferem. Ok? E aqui, na página 59, cut and glue. Então, nós vamos recortar e colar, tá bom? Cada quadradinho tem uma fruta certa que a gente vai colar, tá? Primeiro, apple. Segundo, pear. Terceiro, papaya. Quarto, banana. Quinto, mango. E o sexto, watermelon. E onde nós vamos encontrar essas figuras? Lá na página 135. No finalzinho do livro. Aqui. Olhem só. Tá? Então, vocês vão recortar bem certinho. E colar naquela página. Tá bom? Peça ajuda de um adulto pra recortar, tá, pessoal? Da mamãe ou do papai. Ou da vovó, ou do vovô, ok? Agora, pra fazer a atividade da página 61, nós vamos relembrar os numbers, tá? One, two, three, four, five, tá? Então, nós temos aqui uma fruta que a gente não viu ainda. Mellow, tá? Que é melão, tá bom? Logo aí. Na primeira fruta da página 61. Depois, nós temos pear. Depois, peach. Peach também ainda não tinha aparecido. Peach é pêssego. Apples e bananas. Então, vocês vão contar quantos tem e ligar no número equivalente, tá? Vamos fazer juntos? Vamos aí no primeiro. Mellow. One, two, three. Three mellows. Então, vocês vão ligar lá no número três. O próximo. One, two, two pears. E o próximo. Peach. Just one peach. Só um pêssego, tá? E agora, apple. One, two, three, four. Five apples. Liguei aí, então, no número cinco. E banana? One, two, three, four. Four bananas. Liguei, então, no número quatro, tá? Pessoal, thank you very much. Obrigada. Vou aguardar as fotinhas das atividades pelo WhatsApp, tá bom? Have a nice weekend. Tenha um bom final de semana. Bye. See you. Hey! Na, 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 na. I'm so happy. Oh, so happy. Sing with me.